Shalom povo de Deus! Tudo bem com vocês? Dessa vez eu venho trazer não apenas um xofar para estar apresentando para vocês e oferecendo, mas eu venho trazer uma história. Não é apenas um xofar, é um xofar, uma história. Esse aqui é um xofar semi-rústico, de 1,06m. Você vê que a beleza dele é algo espetacular. O bico dele muito bem centralizado também. Um xofar muito fácil de tocar. Um xofar que, além de ter as características de um excelente xofar, de um belo xofar também, esse xofar tem uma história. Eu não apenas estarei colocando à venda o xofar, mas o importante desse xofar é a história que vem com ele. Esse xofar eu consegui um contato com uma pessoa no Rio Grande do Sul. E esse xofar pertencia a um rabino. Isso mesmo, um rabino, um sacerdote. Um sacerdote. Lá de quatro irmãos no Rio Grande do Sul. Um sacerdote que exercia um sacerdócio na sinagoga e utilizava esse xofar para tocar na sinagoga. Mas o mais interessante desse xofar é que esse xofar, ele veio para o Brasil. Esse rabino, ele trouxe para o Brasil. Eu sei o nome dele, vou colocar na descrição embaixo. Esse rabino, ele trouxe para o Brasil esse xofar. Sabe quando? Na década de 50. Exatamente. Não é apenas um xofar. É uma história. Esse xofar tem aproximadamente 70 anos. E o mais incrível, o mais incrível. Eu já dei uma limpeza nele, né? Eu já dei uma reidratação, um polimento. Ele está totalmente espetacular. E o mais incrível, ele parece como se estivesse novo em folha. Eu já vi xofares de 5 anos, de 7, de 20 anos. Muito bem conservados. Mas quando eu descobri que era de um rabino. E que ele tinha aproximadamente 70 anos esse xofar. Eu falei, eu preciso conhecer esse xofar. Preciso ver esse xofar. Então, vamos apresentar esse xofar para você. O toque dele. E o toque dele também é fora de sério. Gente, o mais incrível é que, com certeza, isso é perpetuado na família, né? Esse xofar é como se fosse feito um xofar hoje. As mesmas técnicas de polimento, a mesma técnica para fazer o bico. É incrível, incrível, incrível. Vamos ver se a gente tira mais alguns toques dele. Vamos ver se a gente tira mais alguns toques dele. Um xofar maravilhoso. Um xofar de 70 anos, que tem uma história profética. E agora nós consagramos ele ao Senhor dos Exércitos. Entregamos ele ao Senhor dos Exércitos. Se você quiser adquirir esse xofar, me procure. Tá bom? Se inscreva no canal. E que você também possa compartilhar. Um grande abraço. Shalom. Tchau.